16 e 13, faltando para o final do primeiro tempo, você tá ligado na TV Brasil, acompanhando a Liga Nacional de Futsal, olha a pancada, Jean pegou, sobrou, é gol! Gol do Atlântico! Silva, o beck aproveitando o rebote do goleiro Jean Wolverine, que agora deu azar, né? Espalmou, a bola espirrou para dentro da área, a gente vai ver no replay, na cobrança de escanteio, a pancada do Dieguinho, espalmou o Jean, a bola voltou para o meio da área e o Silva estava dentro do gol ali, olha ali, o Silva estava voltando da cobrança de escanteio e colocou a bola para dentro do gol, fez e foi para a festa aí por trás do gol para você ver, o Silva metendo para a rede, fez e foi para a festa! Da etapa inicial de partida, vai o Dieu, de canhota contra o Vaguete, partiu Dieu, gol do Atlântico! Belíssima cobrança do Dieu! Amo vocês! Isso aí, mandando beijo para a família, o Dieu bateu alto, sem chance para o Vaguete, amplia a equipe do Atlântico, olha que bela cobrança, essa aí foi sem chance para o Vaguete, botou lá, botou na furquilha, né? Sem chance, lá onde a Corujinha dorme, não sei se no ginásio tem Coruja, mas tudo bem, golaço do Dieu, amplia o marcador, fez e foi para a festa o Dieu, camisa número 13, 2x0 Atlântico, está aí, olha, ele comemorando com os familiares, Desampliando o marcador, o Choco! Vamos ver o Fernando na cobrança, aguardando a autorização da arbitragem, já autorizou, o árbitro Ricardo Amaral Messa, foi para a bola o Fernando! Gol da CBF! Fernando, batendo no cantinho esquerdo do goleiro João Paulo, descontando para a equipe de Carlos Barbosa, no finalzinho do primeiro tempo, aí de novo, olha, foi bem no canto do goleiro, aí o goleiro estava mais para a esquerda que para a direita, E o Fernando conseguiu botar ali entre o goleiro e a trave, balançou a rede, fez e foi para a festa, desconta a CBF, 2x1 Choco! Ali no meio, Pedro Carioca, para o Pedro Rei, bateu! Gol da CBF! Pedro Rei, dessa vez a bola passou entre as mãos do goleiro Jackson, que fez milagres no primeiro tempo, ó, Pedro Carioca e Pedro Rei, é sempre essa dupla, mas teve desvio, né? Atrapalhou o Jackson no meio do caminho, a bola pegou no Barbosinha, desviou e tirou do goleiro Jackson, que não teve chance para fazer a defesa, Pedro Rei fez e foi para a festa, empata a CBF no comecinho do segundo tempo! É um jogadorasso, eu sou fã dele, joga muita bola! Aí a bola rolada! Gol da CBF, é do artilheiro! Lé, camisa número 5, na cobrança de escanteio, pegou uma bola de primeira, sem chances para o goleiro Jackson, é vira, 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 virou no caldeirão do galo! A CBF vira o jogo com o gol do artilheiro, mais uma vez o desvio, enganou o goleiro Jackson, tirou ele da jogada e a CBF está virando o jogo, Lé, o artilheiro! Fez e foi para a festa, está aí por trás do gol para você acompanhar, o gol do Lé, o gol da virada da CBF, 3 a 2, Choco! Vai trocando passes aí o time do Atlântico, o Seu bateu, está sem goleiro, a bola atravessou a quadra, na trave, não entrou, voltou, olha a chance! Gol da CBF, Pedro Rei! No chute do outro lado da quadra, a bola deu na trave, aí o Selva que cortou mal, o Lé meteu uma bola bonita de chapa, certinha, ela caprichosamente pegou no pé da trave, mas o Pedro Rei estava ligado, foi ali para fazer a conclusão, meteu para a rede, fez e foi para a festa! E por outro ângulo, a bola atravessada pelo Lé, pegou no pé da trave, o Pedro Rei estava ligado, correu o time do Atlântico para buscar, mas não deu tempo! Faz o 4 a 2 e vai devolvendo o placar do jogo do primeiro turno! 6 segundos para o final, está terminando a partida! Olha o chute do outro lado da quadra, golaço! Gol da CBF, Douglinhas! Aproveitou a falta de goleiro no time do Atlântico e meteu um golaço! Olha só, do outro lado da quadra ele meteu na gaveta, por cobertura, por cima do goleiro Jackson que estava voltando, e faz o quinto gol no zero do placar! 5 para a CBF, 2 para o Atlântico, o Douglinhas fez, foi para a festa e o jogo acabou no Caldeirão do Galo com vitória de Carlos Barbosa por 5 a 2, Choco!